Olá, Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Pessoal, é assim, eu estou vendo alguns comentários que estão sendo gerados aqui dentro do canal e por isso eu acabei resolvendo novamente gravar um vídeo para vocês. Eu vou pedir para vocês não pularem, sabe? Parte nenhuma do vídeo não é um vídeo chato, é um vídeo explicativo para vocês mais ou menos poderem entender o que está acontecendo, é o fim das investigações, o que aconteceu que está mudando o conteúdo do canal? Bom, assim, no início, lá atrás, três anos atrás, eu acabei assistindo, vendo alguns canais no início, eram pouquíssimos canais que faziam, eles iam a locais, faziam investigação, dava barulhos, corriam, se assustavam, sabe? E eu resolvi montar um canal para me mostrar um pouco sobre o mundo espiritual. Qual seria o objetivo de mostrar, de filmar um sobrenatural, tentar uma comunicação com o sobrenatural? Foi momentos, assim, muito difíceis, porque era algo totalmente diferente, eu não conhecia equipamentos para essa finalidade, né? Gastei muito dinheiro, que hoje estão tudo guardados, são equipamentos que não servem para nada, sabe? Porque eu não consegui apoio na época de ninguém. E, assim, na primeira vinda do Ixu Caveira em Terra, ele disse, Vai e faz o teu trabalho, né? Algo novo te chama. Eu entendi que era para me dar continuidade nesse trabalho, fazer isso que vocês acompanharam até nos dias de hoje, sabe? Mas desde o primeiro dia da gravação que a gente fez, foi na estação, eu lembro bem até hoje, que a gente conseguiu uma comunicação através do Spirit Box, a manifestação no K2, né? Eu mostrei para o Espírito que ele não precisava estar preso, que ele poderia seguir, se desprender, que aquilo não fazia mais parte do mundo dele, né? Foi uma abordagem totalmente diferente do que acontecia. Bom, as coisas... E o Ixu Caveira, lembro, não esquecendo dele, se fez presente no primeiro vídeo, né? E eu fui tirando, porque eu não queria colocar, assim, eu não queria trazer ao canal uma religião, né? Eu queria mostrar o mundo sobrenatural sem vínculos religiosos. Até que, em uma das gravações, ele perguntou se eu estava com vergonha dele. Aí eu acabei deixando, porque foi ele que mandou eu ir fazer o que eu fui fazer. Tipo assim, foi através de orientações dele. E chegou num ponto que ele trouxe, como eu chamo nos vídeos carinhosamente de moça, que é a Maria Padilha, né? Que trabalha junto com ele, dentro da minha corrente mediúnica. E ele acabou, sei lá, indo trabalhar, voltar para o trabalho dele, no plano espiritual, como o que ele faz, como ele faz isso, não vem ao caso. Mas deixou ela para acompanhar nós. Quem que ofereceu a primeira vela, o primeiro copo, o de água? Fui eu, né? Não tem como alguém dizer assim, ah, foi o fulano, foi o ciclano. Porque é só voltar nos vídeos anteriores, sabe? É tudo, eu fui conduzido pela espiritualidade a cada passo que eu dei. Sabe, é um breve comentário só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? E com isso eu trouxe muitas pessoas para acompanhar meu trabalho, acompanhar algo totalmente diferente que estava acontecendo. Aquilo que a gente estava fazendo hoje não é mais interessante, né? Porque a gente continuou dentro daquela linha de trabalho que a gente iniciou. Muitas coisas surgiram aí que chamam a atenção das pessoas, mas isso não vem ao caso, eu só estou dizendo, eu só estou querendo explicar para vocês o que está acontecendo. E aí, assim, alguns dias atrás, duas semanas, calculo eu mais ou menos, o Exu veio, até para alguns atendimentos de algumas pessoas que estavam precisando de ajuda, e falou, deixou o seguinte recado para mim, né? Que o caminho agora seria ajudar a encarnados, né? Isso quer dizer o que? Vai acabar as investigações? Não, vai ser esporádico, quando dá certo, quando alguém chamar, quando alguém precisar, que dê tudo certo, a gente vai, faz a investigação, traz aqui para o canal, né? Mas enquanto isso, é para mim voltar a visão para as pessoas, é para mim ajudar as pessoas encarnadas, né? Levando esclarecimento, levando vídeos de reflexões, vídeos de ensinamento, porque assim, eu não sei o que que é, mas isso ele falou, e uma semana depois eu vi um outro vídeo de Divaldo Franco falando também, né? Daí eu comecei a ligar uma coisa com outra, porque que o Exu falou, deixou uma mensagem dessa, agora Divaldo Franco também, né? Acabei vindo para mim o vídeo dele, e eu falei, será que as pessoas não estão precisando agora de ajuda? Será que as pessoas não estão precisando, é... descodificar tudo aquilo que é mostrado para elas? Tornando as pessoas escravas? Eu fiz o vídeo dos Odus para as pessoas poderem entender um pouquinho por que que eu sou assim, por que que a minha vida é assim, sabe? Dentro dos vídeos dos Odus mostra, assim, eu não faço nada, 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 dentro do canal ou da minha vida sem a... sem a... vamos dizer assim, sem a autorização do Exu. É ele que está à frente de tudo isso, sabe? É ele que diz, faz, não faz, muda, não muda, porque ele sabe o caminho que precisa ser feito. Eu lembro que, assim, em todas as lives que eu fiz aqui no canal dos Caçadores, o que que acontecia? Eu nunca consegui falar de um vídeo, né? Todo mundo que entrava na live, tipo assim, de cada 100 perguntas que chegavam, 98 perguntas, era pedindo... tipo, uma consulta espiritual, Júnior, eu estou com um problema, né? Tal coisa, o que que pode ser? Eu sonhei com tal coisa, né? Vocês podem me esclarecer? Eu não conseguia falar dos vídeos. Era apenas consulta espiritual que gerava dentro das lives, né? E hoje eu estou gravando vídeos tentando levar esse tipo de conteúdo às pessoas que assistem o canal e algumas estão criticando. Cadê os vídeos? Mas está saindo vídeos, só com outro segmento, sabe? É o segmento de ajudar quem está assistindo, sabe? Então eu peço assim para vocês, não tire a inscrição. De repente vai vir um conteúdo de um vídeo que vai te chamar a atenção e vai dizer, nossa, o cara está falando aquilo que eu estou passando. Então, é assim, pessoal, eu não faço nada porque eu quero, sabe? Foi um pedido do Exu, foi uma ordem dele, sabe? Porque eu respeito, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que já passaram por atendimento com ele, sabe? Que agradecem muito por ter conhecido ele. Ele ajudou muitas pessoas, sabe? Esclareceu muitas pessoas. E ele sabe o que fala, ele sabe o que diz, muitas vezes bronco do jeito que ele é, mas isso é uma característica dele. E não pode ser mudado. Só que eles têm uma visão de que nós não temos. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo só mais ou menos para explicar para vocês. Vai surgir algum vídeo de investigação? Não vai. Mas, assim, aquelas pessoas que estão criticando, não estão gostando desse assunto. Esse assunto está ficando chato. Será que a vida é perfeita? Será que nunca se questionou nada? Sabe? Eu digo assim que muitas vezes, quando a gente vai assistir um filme, nós temos que estar muito bem com nós mesmos. Sabe? Ah, eu vou assistir um filme Ah, sei lá. Do espaço. Por que eu gosto de assistir vídeo do espaço? Será que você não assiste esse vídeo, às vezes, né? Para suprir algo que falta dentro? Eu não posso... Não estou dizendo que são todas as pessoas que acompanham o canal, mas, sabe? Talvez aquelas pessoas que pensam em criticar são pessoas que buscam aquele vídeo daquele momento para suprir algo que elas estão passando. Entende? Eu recebo muitas mensagens de pessoas aqui, né, que pedindo atendimento para mim, sabe? Com assuntos assim que é muito simples de esclarecer. Sabe? Que não é aquilo, tudo aquilo. Nossa, eu estou a ponto de perder a cabeça. Mas, às vezes, é por mínima coisa. É por falta de conhecimento, sabe? Muitas pessoas dizem para mim, Ah, Júnior, você só grava vídeos, você faz atendimento. Está louco, cara? E você não trabalha? Bom, eu trabalhei muito na minha vida, sabe? Nos momentos de folga, em vez de eu ir para uma balada, para mim ir para uma festa, eu estava estudando a religião. Sabe? Tive momentos de alegria, momentos de ir buscar, como posso dizer assim para vocês, distração, sim. Mas, assim, a minha vida foi estudar a Umbanda, estudar o Candomblé. Estudei muito pouco, o Espiritismo. Tenho muito conteúdo guardado, sabe? Para mim, de repente, o que é bom para mim, não é bom para você. O que é bom para você, não é bom para mim. O entendimento que eu tenho, de repente, para você, não é válido. Mas, assim, tudo aquilo que nos agrega, que nos esclarece, que nos desescraviza, sabe? É um passo que nós damos à frente das outras pessoas. Então, assim, se você dissesse assim, eu não quero saber de espiritualidade, eu não quero saber de ensinamentos, eu não quero saber de Umbanda, eu não quero saber de Candomblé, eu não quero saber nada disso. Para mim, está louco de bom, o jeito que eu estou vivendo a minha vida. Eu quero assistir filme de sobrenatural, por muitas vezes, eu sei que aquilo que eu estou assistindo, dependendo do local, não é real, mas, aquilo me satisfaz de noite. Então, infelizmente, assim, você não vai se encontrar mais aqui no canal, porque o canal vai ser voltado a ajudar pessoas, ajudar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, as pessoas que muitas vezes mandam mensagem dizendo assim, Júnior, estou a ponto de abandonar a minha família porque eu não aguento mais, mas o porquê que ela não aguenta? Às vezes, é falta de compreensão, às vezes, a falta de entendimento, de saber um pouquinho sobre outra pessoa. Você chega em casa cansado do trabalho, tua esposa, se atrasou você hoje, põe a tua roupa no cesto, de roupa suja, na lavanderia, deixa jogado, a pessoa já está cansada, acaba se estressando, acaba havendo uma discussão, mas de repente, você não sabe o que ela passou durante o dia também. muitas vezes está aqui dentro da nossa cabeça, sentimentos, emoções, que muitas vezes ligado lá atrás no UDU, quando você está com a vibração baixa, as coisas parecem que que inflam para o negativo, foi só um exemplo que eu dei, sabe, não estou citando nada, como eu vejo muitas pessoas, casadas, mandando mensagem para mim, que queria marcar uma consulta, para saber se o ex vai voltar, então, por que está com a pessoa atual? sabe, a vibração que está vibrando, sabe, é tudo isso o objetivo do canal hoje, porque assim, eu atendo muitas pessoas com depressão, com ansiedade, o que está gerando tudo isso? De repente, vocês, hoje tem a possibilidade de você assistir um vídeo, ouve as palavras que estão sendo dito, sabe, dá um norte para elas, de repente, não, não está sendo bem para mim, mas está sendo bem, essas palavras, que o Júnior está falando, está casando com alguém da minha família, com um amigo, com um vizinho, entende? É isso que eu quero levar para vocês, o objetivo do canal, é ajudar as pessoas, a partir de agora, é trazer o esclarecimento, é sabe, é não deixar vocês serem escravos, eu recebo muitas mensagens também, de pessoas, Júnior, eu fui num terreiro de Umbanda, aqui na minha cidade, falaram que eu estou com feitiço, que eu vou perder tudo, eu vou morrer, a minha saúde está, vai-se embora, é que eu preciso fazer um trabalho, que só que eu não tenho condição, eu vou ter que fazer um empréstimo, não estou dizendo que é todas as casas assim, sabe, mas, muitas religiões, o que está fazendo? Está escravizando as pessoas, no ponto fraco dela, e aí, esse é o papel agora, que eu preciso, que o Exu mandou eu fazer, é levar conhecimento, é levar esclarecimento, sabe, é levar ajuda, a quem está encarnado, para depois, que desencarnar, não ficar aqui nesses espíritos, que estão presos, porém, eu vou ficar vagando, sabe, quando nós temos o conhecimento, quando a gente abre a nossa mente, as coisas fluem melhor, até para nós, tem outro canal, que eu acabei transformando o nome dele, agora Divina Luz, daí está o meu nome do lado, é um canal para mostrar para vocês, algumas técnicas, como tirar alguns gatilhos, para vocês terem prosperidade, para vocês terem realizações, para vocês alcançarem, Ah, eu queria tanto comprar uma casa, mas por que você não consegue comprar uma casa? Talvez o gatilho que você tem dentro de você, limita você a não ter a capacidade disso, é esse conteúdo que eu quero levar no outro canal, então assim, o link está na descrição, eu não estou fazendo propaganda, sabe, eu não estou recebendo nada do YouTube, para mim está gravando vídeos, sabe, para mim está levando conteúdo para vocês, mas assim, estou cumprindo algo, que foi me pedido pela espiritualidade, aquelas pessoas que talvez merecerem, vão estar recebendo essa mensagem, vão estar ouvindo o que eu estou querendo dizer até o final, sabe, e vão permanecer no canal, e infelizmente aquelas pessoas que não estão preparadas, né, para ouvir a verdade, para ter conhecimento, sabe, para ter um entendimento sobre a vida, sobre as coisas espirituais, porque nós somos espíritos, vivendo uma experiência carnal, e uma hora, essa experiência acaba, nós vamos ter que voltar para casa, vamos voltar para casa, vamos para onde, né, vou ficar preso aqui, porque o momento que eu poderia aprender, eu perdi meu tempo assistindo, coisas que não me somariam, pessoal, não vou mais me estender no vídeo, mais ou menos é só isso, que eu queria passar para vocês, para vocês terem um pouquinho mais, de compreensão, perguntas que forem envolvendo, cadê os vídeos do canal, vídeo está aí, se você escreveu embaixo do comentário, porque o vídeo estava ali, não está tendo, é, vídeos de investigação, sobrenatural, né, eu não gosto de outra coisa, então, assim, pode tirar a inscrição, eu sei que, essa transformação, vai dar um baque muito grande no canal, vou perder muito inscrito, sabe, mas, o momento agora, é de transformação, o planeta Terra, está passando uma transitória, sabe, planetária, está tendo a transição planetária, e com isso, as pessoas também, têm o que mudar, mudar para melhor, e não para pior, tá certo, eu espero que você reflita, muito bem, todas essas palavras, que eu disse, algumas citações, que eu dei aí, envolvendo, algumas situações, sabe, mais ou menos, para você, refletir, e, tomar atitude, que você acha, que é melhor para você, tua vida está maravilhosa, né, a tua vida, não tem nenhum tipo de problema, né, sou muito bem financeiramente, não tenho problemas, com nada, não tenho dúvidas, de nada, então, os vídeos aqui, no canal, não vai servir para você, é, se você chegou até o final, você vai estar ouvindo, na comunidade, eu coloquei um link, de divulgação, dos vídeos, tanto do canal daqui, quanto do outro canal, sabe, é uma comunidade, dentro do WhatsApp, quem quiser, entrar, clica, e entra lá, e vai participar, mas assim, vocês não vão conseguir, postar figurinhas, se não postar, pergunta, vocês não vão postar nada, tem muita gente, entrando e saindo, porque assim, não é, de repente, elas não, não está sendo, algo que elas possam, é, estar interagindo, mas eu não tenho tempo hoje, para estar respondendo ali, por isso que vai ser, eu vou voltar com as lives, e assim, quem não recebe notificação do canal, e quer, está recebendo, quer estar acompanhando, o grupo vai ser a melhor, melhor coisa na vida de vocês, porque assim, aí cada vídeo que sai, eu coloco lá dentro, cada, cada atualização que tiver, eu coloco lá dentro, sabe, você tem a opção de curtir, né, e de acompanhar, o que tem atrás do canal, apenas isso, tá certo, forte abraço, e não, não, fugindo muito aí, né, a partir dos próximos dias, agora, dia sim e dia não, você vai receber uma mensagem, pela manhã, uma mensagem de motivação, para o teu dia, sabe, para você levantar, de repente, você está indo para o trabalho, está indo para o, para o colégio, está limpando a casa, né, você entra, são mensagens, no máximo, um minuto, um minuto e meio, ouve a mensagem que, que está saindo aí no dia, né, e depois leva a tua vida, de repente, faz uma reflexão, por isso que esses vídeos, dia das mensagens, será no período da manhã, para vocês, tá certo, forte abraço, fique com Deus aí, e até, os próximos vídeos.